E a partir de hoje, os estudantes que se inscreveram no programa Universidade para Todos e não conseguiram a Bolsa, podem participar da lista de espera. O prazo termina na sexta-feira, dia 24. Para aderir à lista, basta acessar o site do ProUni. Nesta edição, o ProUni ofereceu 194 mil bolsas de estudo. As integrais são destinadas àqueles com renda familiar per capita mensal de até um salário mínimo e meio. Já o benefício parcial é para quem tem renda familiar per capita de até três salários mínimos.